Quaresma de Santa Filomena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Ó Dulcíssimo Jesus Dulcíssimo Jesus Deus e Homem Verdadeiro Pai Criador e Redentor meu Em quem creio, em quem espero A quem amo mais que a mim mesmo Ó bondade infinita Digna de ser amada sobre todas as coisas Ah, no mais íntimo de meu coração Eu sinto Por ter pecado contra vós Ah, oxalá minha dor fosse tão forte Que neste mesmo instante Se fizessem pedaços o meu coração Ao considerar que tantas vezes o agravei Pesa-me, meu Deus De vos ter ofendido Pesa-me igualmente Porque podeis privar-me da glória E jogar-me no inferno Eu proponho firmemente com a vossa graça Nunca mais pecar Perdoai, Senhor, minhas culpas Para que, limpa e pura minha alma Se dedique com mais afinco e fervor Ao vosso santo serviço E louve a gloriosa virgem e mártir Santa Filomena Minha especial advogada Dai-me, meu Deus Um espírito fervoroso Para imitá-la na fé Na esperança Na caridade E nas demais virtudes Afim de que Constante como ela Em servir-te Vos louve também Em sua companhia Eternamente na glória Amém Oração inicial Ó Santa Filomena Com grande a vossa alegria Contemplando a onipotência Majestade E grandeza de Deus no céu Ah, ela durará Enquanto Deus for Deus E sem poder experimentar Jamais a mínima tristeza Cantará sempre Com os bem-aventurados Aquele cântico de eternos louvores Cânticos de novas e eternas delícias Santo, santo, santo Esse é o prêmio correspondente A vida fervorosa Com que servistes ao Senhor E eu Ai de mim Me vejo sem virtudes Sem méritos Exposta está minha alma Ó minha Santa Padroeira Vou ver e desde os céus Os vossos olhos carinhosos E compassivos Até essa pobre e miserável criatura E por meio de Maria Santíssima Alcançai de Jesus A graça eficaz com que De agora em diante Eu procure servir a Deus Com todo o fervor E lograr a bem-aventurança eterna Ó que satisfação será vossa Ao ver que Por vossa intercessão Uma criatura tão esquecida E tíbia como eu Passou ao estado De fervorosa Confio, minha Santa Que me alcançareis Esta graça O favor que cordialmente Vos peço Que é Neste momento Se faz o pedido Da graça ser alcançada Meditação do 33º dia Ó Santa Filomena Consolada no meio da angústia Nem todas as agressões De Diocleciano Ministro de Lúcifer Foram até agora derrotas contra vós Suas tentativas perversas Truques maliciosos Promessas diabólicas Terror de tormentos horríveis Tudo foi em vão Vossos triunfos Santa Filomena Foram alcançados Com a graça divina Sim, guerreira invencível Sustentada pela proteção De Jesus e Maria Nada fez vacilar Vosso coração E voltando os olhos Para o Senhor Dissestes Vós estáis conosco Que invocamos O vosso santíssimo nome Não nos abandoneis Ó Senhor nosso Deus Pensando que o braço de Deus Era vosso Para vencer torturas Horrendas Com que consolos Se viram vitoriosos Sobre um inimigo Tão cruel Tribulações E angústias Vieram sobre mim Clamei ao Senhor E amando Ele dignou-se Ao vir-me Que alívio Assim consolada E encorajada O vosso coração Derrete em ação De graças Ó Santa Filomena Muito grata Como vós Colocais No altar do amor Exalando O melhor incenso Da gratidão Como vós Ofereceis Pelos maiores Sacrifícios Se é a vossa vontade Meu Deus Se minha vontade Fosse tão fervorosa Como me ofereceria Para sofrer novas E mais aflitivas dores Para honrar o Salvador Sofrer ou morrer Seria o meu brasão E ainda mais corajoso Seria sofrer e morrer Para honrá-lo mais Rezai por mim Santa Filomena Rezai a Jesus Por mediação De Maria Santíssima Para que ele me conceda Um espírito Tão fervoroso Como o vosso Santa Filomena Para que eu Não viva mais Mas para que Cristo A quem eu adoro Viva em mim Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis E não nos deixeis Caire em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Oração final Santa Filomena Minha protetora Digna da minha Maior veneração Contemplando-vos Ou entre as penas Do martírio Ou coroada Com a coroa Da glória Que por ele Merecestes Vos suplico Que me alcanceis De Jesus Vosso Dulcíssimo Esposo A quem tanto Amastes E por quem Tanto Padecestes A luz De uma fé Tão viva Que jamais Se apague Uma esperança Tão firme Que nunca Desconfie E um amor A Deus E ao próximo Tão ardente Que sempre A minha vontade E o meu coração Unidos com o meu Criador e Redentor Se transformem Em atos Fervorosos De santa virtude Fazei Fazei Com que eu Abomine A infidelidade E o paganismo Que derrame Continuamente Lágrimas Pela conversão Dos infiéis Pecadores Que sem temor Se entregam A tantas Desordens E já que Vós Por não Serem fiel Ao Esposo Jesus E destes A vida Com tantos Tormentos Rogai Pela salvação De todas As almas Fazei Que Animados Com a vossa Poderosa Proteção Sirvamos Sempre Fervorosos A Jesus Nosso Salvador E logremos A felicidade De ir ao céu Para dar A Deus E a vós As devidas Eternas Graças Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E eu gostaria De deixar aqui Três convites Para você Que é devoto De Santa Filomena O primeiro Faça parte Da Arquiconfraria Universal De Santa Filomena Que é A família De Santa Filomena Aqui na Terra O segundo Tenha o livro I de Santa Filomena O material Mais completo Que nós temos De Santa Filomena Aqui no Brasil Tanto da parte De devoção Quanto de oração E o terceiro Tenha os sacramentais Poderosos De Santa Filomena Para si E para divulgar O link De todos esses convites Estão Aqui na descrição Salve Maria Salve José Santa Filomena Rogai por nós